Acabou o garoto? Não, vim trazer ele pra pegar um só um pouco. Tá muito tempo preso dentro de casa. Que ideia! Aí o cara, rapaz! Tudo bom? Tá varrendo, é? Não, não tô sejando. O caminhão aqui tombou aqui. Aí um parceiro tá ali. Ô meu parceiro, foi o que aconteceu? Ele tombou ou foi? Não, deixou aqui pra descansar um pouquinho, porque ela tá muito cansada. Ela trabalhou o dia todo.